Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos ao jogo Immortals of Avian. E eu digo isto com toda vigor e paixão, como se o jogo tivesse saído hoje e o jogo saiu há uns meses atrás. Mas não interessa, eu estava curioso sobre o jogo, não o pude comprar na altura bem porque sou pobre e vocês sabem como é que é vida de pobre. Mas o estúdio teve a gentileza de me enviar a chave do jogo nestes dias e não só, a chave deluxe gamers. O que não é para toda a gente, é só para aqueles que... bem, todos. Mas o que é que se trata de Immortals of Avian? Podes estar-te a perguntar. Bem, é Doom com magia, basicamente, com a sua própria história e o nosso personagem, pelos vistos, consegue controlar todos os elementos de magia, o que é raro de se ver do que eu entendi, claro. Por isso, se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like. Se ainda não nos gasta Immortals of Avian, aproveita agora que ele está em promoção em todas as lojas e se fores de novo no canal, subscreve para não perderes nada novo que eu venho a trazer. Por isso, sem mais demoras gamers, vamos ver como é que está o começo de Immortals of Avian. Vamos a isso. Há uma ferida em nosso mundo. No centro de Avian, a ferida cresce, mas a cada dia ameaçando em cobrir os 5 reinos completamente. Nossos governantes ignoram isto enquanto travam a sua guerraterna lutando pelo centro da magia. Os poderosos Magni e detentores da magia lhe deram os seus incertos em um determinável ciclo, amaldiçoado. Se houver uma esperança, ela não virá deles. Ela vai vir. De mim. A personagem principal. A personagem mais charmosa que Avian alguma vez viu. Jack. E aí é só mesmo Jack o nome. Por isso, não é tão anticlimático como eu esperava. Mas, já, o nome é Jack. O que é que parece que eu estou a ver uma peça de teatro? Surrendou a passion. O que é que não foi uma facada? O que é que foi aquilo? O que é que foi aquilo? Stripped of magic, the armies of Glaivegate fell. To Sandrak, the bold and terrible tyrant of Rayshan. They called him their ruler, because he was of east and west, and the horns of their ancestors trumpeted blood in protest. E aí parece que eu mesmo a ver uma peça de teatro. A manu foi segura. A sky island... Careful. I'm being careful. As careful as last time. Careful-er. And the wounds on our earth. Yawn wide as he spoke. Declaring... The madly of their order now vanish. Damn. You think Sandrak really talks like that? I'm concentrating. Maybe he... Maybe he... Bores his enemies to death. I'm... Hiddem from the faces of the pantazard, but... Acho que ele se esqueceu da linha. Hahahaha... 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 Esqueceu mesmo da linha. Hahahaha... I am! I'm wondering every third word. I'm distracted. Go go go. No one cares about Arsley and Oremind. Why are they not? Sandrak's coming our way. Got it. Let's go. Ei, wait. Wait, wait. Wait, wait there, Jack. Isto parece ser a zona mais baixa possível desta cidade Se é que isto é uma cidade, é uma ponte, não sei o que é Já me tinha esquecido que este jogo é na primeira pessoa Se calhar até não ficaria mal na terceira pessoa Mas na primeira pessoa, estou interessado em ver como é que vai ser a magia Quanto a gente recebeu? Eu? 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 Eu estava lá Talvez os outros fizeram melhor Um pode ser esperado O Caleb já te disse seus planos para este caper que tem em mente no topside? Eu acho que ele gosta de dizer caper Caper É uma palavra divertida Me senti um pouco Também, vocês dois ficam fora do topside Ninguém está usando o cargolift, vamos lá Então eu não me senti atenção, o que era o jogo? Hum... Calthys se derrubou ao Sandrak e depois ele apurou todos os seus magnais, vivo Bem, isso não é bom de tudo Que tipo de mensagem lhe envia? É bem rude se me perguntar O Sandrak realmente quer pensar que ele é um capital E, malvado Eu confio que ele pensa isso Você não pode pensar e ainda ser, Luna O que é meio que... Escarri O Tyrant de Rashad Uuuuh Vê? Vamos cortar o mercado Claro Mas vamos manter um olho para os constipados Deixa eu ver o meu diário Luna 1039 CP Dia 19 do mês das espadas A Luna é a nossa líder Desde que entrei no gangue E com razão Ela nos mantém vivos E longe de confusão Inúmeras vezes Agora ela quer nos deixar E entrar para o exército da luz E não importa quantas vezes eu tento Não consigo convencê-la do que o exército não precisa dela Nós precisamos Eu preciso O Diário do Mortale Eu também quero Uou Eu posso salto Tu posso salto Tu posso salto Tu posso salto E é Porquê que eu não sabia disto Luna É jogo Porquê que não tesseste Porquê que não tesseste Até onde é que eu posso saltar Luna 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 Ok O jogo não me desce Cheguei Estava a ver sair do mapa Mas o jogo não me desce Estou a mudar a roda Muito louco Muito fixe Vejam bem eles a transportar Será que eu posso andar lá para baixo Já posso mesmo E morrer Ah aquilo é minha vida Luna Perdi vida Luna Acreditas nisto O que é que as coisas faço aqui Luna Então Quando você vai dizer-lhes? Você vai dizer-lhes? Talvez Não sei Parece tarde para isso agora Você fez isso tarde Porque eu odeio adeus Claro Entendo Entendo Seren 1039 Dia 19 do mês das espadas A cidade de Seren Nosso lar Foi construída em uma ponte gigante Então realmente é uma ponte Foi criada por alguma civilização antiga e esquecida Está dividida em duas partes O topo Onde vivem os ricos E a subponte Onde o resto de nós luta para sobreviver Alguns dizem que Seren Foi fundada como uma guarnição Para soldados Que atacavam inimigos Que tentassem invadir Lucian E com o tempo Simplesmente Cresceu Como lugar menos desejado De Aviam A subponte Atrai os pobres Os criminosos E os desesperados A maior parte de quem mora aqui Só pensa em uma coisa Ir embora Tal e qual como há a nossa líder Que quer se juntar ao exército Provavelmente para ter uma vida melhor E para sair Destas peluncas Talvez ir para o topo O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você não está em急o de voltar Não Você está pensando em quanto Você vai perder o calor de fogo Por favor Você Não vai chamar a minha casa Um calor de fogo Ficamos no lugar dela Ou eles veem alguma coisa em nós Ou temos que pagar alguma dívida Ao exército Não sei Não sei Mas a minha cabeça O que é isto? Comento Espera aí Luna Aviso sobre A propriedade A não desocupação Resultará em processos E despesas Judiciais Honorários Advocáticos Multa por dano Se impossível Incineração Credo É doida dos cornos Mas claramente Não está aqui ninguém Isto é a casa Que eles queriam Despejar as pessoas Sabem? A casa que nem sequer Tem muito teto Ou isso é as craques Ou isso é as craques Ou isso é as craques Boa, você vai fazer um bom soldado. Eu acho que eles dão melhor uniformidade para a Lightlist que possam dar um pouco de magia como esse. Tem um war, Jack. Não é sobre a uniformidade. Ou talvez seja melhor, boots. Cheap, Jack. O que? Soldado tem que comer real cheese. Boots são apenas extra. Hum. Rosharn não tem ideia do que vai. O que está chegando? Com o corporal, eu posso até comprar terra. A whole farm, apenas full of boots. Olha, eu sei que eu sempre digo que eu entendo, mas eu não. Não realmente. Você é a primeira pessoa que eu conheço que realmente quer lutar no Everwara. Não ninguém escapa do jogo, Jack. Eles fazem todo o tempo. Você não vai mesmo tentar. Além disso, eu não quero lutar no Everwara. Eu quero lutar por Lucian. Exatamente a mesma coisa? Só se escuta e escuta. Eu, sinceramente, isto era o que eu esperava que Cyberpunk tivesse sido. O que eu quero dizer com isto é que... Eu, claro que eu gostava que Cyberpunk tivesse o modo primeira pessoa e o modo terceira pessoa, como normalmente os jogos da Bethesda têm. Mas que, como eles quiseram fazer só um jogo de primeira pessoa, ao menos que algumas das cenas fossem na terceira pessoa e não só na parte final. Como tivemos aqui, passou da primeira pessoa para a terceira pessoa. Eu, pessoalmente, adoraria que fosse assim. Realmente não foi. Tenho pena, mas era algo que eu que estava. E este, pelo menos, no momento estava bem feito. Está assim, suave. A maneira que as coisas passam de uma cena para a outra. Está ali, aqui. Está ali, aqui. Está ali, aqui. Então, para eles não basta só ter magia, temos que ter algum nível de magia, porque senão não somos considerados magos. Magni e a magia. A magia faz parte de todas as nossas vidas. Algumas pessoas conseguem usar um pouco dela, outras possuem um ou dois itens encantados que facilitam a vida. Mas a população de Magni é algo completamente diferente. É a classe usuária de magia mais poderosa de Avian e a principal arma da Guerra Eterna. A maioria nasce com poderes mágicos, o que geralmente leva uma vida de riqueza e privilégio. Exceto para quem morre cedo. Nas linhas da frente, parece-me injusto. Bem, é que é. E aqui. Ok, está aqui ornas, ítems, essência verde e essência vermelha. Então vale realmente a pena destruir estas coisas que estão aqui no mapa. Quer dizer, a não ser quando eu avance na história, estas cenas já não importam. Você sabe, tudo o que ele cozinha, se torna vagamente como um desespero. Nós estamos em casa. Jack! Wow! Não tem amor pelo boss? Vem aqui. Você nos deixou? Você se torna 16 na manhã, e é quando os soldados te levam para o avanço, e dizem que a vida não é verdadeira. Ou você poderia ignorar o drafto como uma pessoa normal. Feliz aniversário. Ninguém me diz nada. Como você está? Somos oficialmente os buracos de rua em Seren. Espero que Caleb nos abriça. Peguei isso de trás de Trotas. Eu acho que podemos actuar como é um cake. Oh, não. Você não está comendo aquela... Provavelmente. O stew está quase pronto. Pegue-me alguns tubos de nosso topjack. Claro que eu acho. Tubos? Deixe-me saber quando Caleb chegar aqui. Eu tenho algo que quero te dizer. Como você nos deixou. Calma você. A última casa que eu vi que alguém ia ser despejado. Eles nem sequer tinham teto. Por isso... Bem, isto é algo realmente muito melhor. Oh, tu. O que é que tens para me dizer? O que você coloca no stew quando é um dia de quem? O que? O stew. O que vai nisso? Sim, isto não é uma coisa, Fife. Queria provar? E? Não é mau. São os maus que realmente sejam o deal. Ok. Sem luz no exército da luz. Em Luciam, a divisão social entre Magni e sem a luz é a mesma em que qualquer um dos outros reinos de Aviam. Magni são a classe dominante e a população sem luz a serve. As coisas são diferentes no exército da luz. Onde sem luz podem assumir cargos oficiais e comandar Magni que se tenham alistado. Normalmente isso acontece quando uma pessoa sem luz nasce em uma das grandes casas de Magni. Onde a sua nobreza já lhe garante tal privilégio. Então não é só para pessoas com magia. É pessoas da nobreza. Ou seja, podem ser o gajo mais fraco da história. Mas desde que sejam nobres, bem, isso muda tudo. Muito raramente sem luz de origens humildes alcançam o comando por meio de reconhecimento especial de donarias de campo. Ou quando têm uma visão tática brilhante que nenhum Magni nos pode negar. Sem luz que realmente se tornem oficiais do exército da luz têm cautela ao aplicar ações disciplinares contra Magni sob o seu comando. Sabem que quando voltarem à vida civil poderão sofrer uma retaliação injusta que provavelmente não conseguirão evitar. Por isso que diversas pessoas costumam nunca se aposentar. Porque lá está, se vocês forem de uma vida humilde e basicamente crucificarem alguém que realmente seja importante, não é? Um nobre. Quando saem da vida de soldado, ele pode destruir a vida só por vingança. Olha lá pequena, o que é que estás por aqui fazer? O que é que estás por aqui fazer? Estou alguns posters, adiando-lhes ao meu scrapbook. Quer dizer? Claro. Mas o que está com você pegando posters? É parte do recorde histórico, Jack. Se inscreva na luta. Não, obrigada. Esta propaganda vai rotear o seu cérebro. É isso o que aconteceu com a Luna? O cérebro rote? É isso por isso que ela está se inscrevendo na luta no dia e nos deixando? É bem provável sim. É bem provável. Sim, senhor. Não, senhor. Bem, a Luna está a cumprir o seu dever. Ninguém escapa do draft, Babs. Além disso, eu realmente acho que a Luna acredita que é a melhor coisa para fazer. Porquê é que você tem a melhor coisa para fazer? Olha, eu nunca disse que era. E você melhor não dizer a Luna que eu disse nada. Ela parece que eu já tenho. Bem, lá porque não é a melhor decisão para mim, não quer dizer que não seja a melhor decisão para ela, miúda. Entendes? Cada um faz as suas decisões e temos que viver com as consequências dessas... Vou ouvir para aqui alguma coisa. Dessas mesmas. Contrato de alistamento. Exército a luz. Alistamento voluntário. Eu, Luna Subponte, nascida da cidade de Seren, reconheço por meio deste termo voluntariado neste dia 20 do mês das espadas 1039 CP para servir como combatente no exército a luz por um período inicial de 12 anos. Ou seja, se ela tem 16, vai sair de lá pelo menos aos 28. A menos que seja dispensada pela autoridade competente. Bem, eu não sei o quanto é que eu diria que eles chamam. Ah, está aqui outra coisa. Eu bem estou a ouvir delas aqui a brilhar, meu Deus. A escritura da Luna. A escritura da propriedade do Ministério de Registro de Imóveis de Seren. Declaro que, a partir de agora, Luna Subponte da Ponte de Balustrada nº 7 de Seren, Estrito Subponte, tem a propriedade absoluta do imóvel abrangido pelo título acima, sujeito às inscrições de registro relacionadas à habitações e às taxas estabelecidas na secção 392 da Lei de Habitação Registrada. E ela emeldeirou isto tudo. Eu sei que você lhe disse. Eu não lhe disse. Bem, algo se tornou-lhe tudo. Olha, não é como se fosse difícil de descobrir se você está saindo. Você está pagando bolsas, você está passando dias no calendário, você está lendo grandes, fatos, olhando-lhe livros de... O que é que é esta vez? O Manual da Oficiência de Regulações de Almeida. Olha, não é como se tornou-lhe a ação, certo? O que você está pensando? Você preferiria lutar com uma cã de 100 metros de grande ou uma cã de 101 metros de grande? Você acha que uma cã de Vecchi ou uma cã de cã? Não importa? É uma cã de 100 metros de grande. Então, tudo bem. A cã de 100 metros de grande. Por que aquela? Há glória nela. Idiota. Olha, eu estou realmente inocente. Eles acabaram de descobrir. Sim, eu sei. Eu só não quero saber que eles sabem. Não ainda. Estou seguro que todos ficarão surpresas quando você finalmente nos diz. Eu vou. Só... Deixe-me saber quando Caleb vai voltar. Eu vou fazer tudo em um grande lugar. Babs vai te esquecer. Vai ser bom para ela. Ela estará em cargo antes de saber-lhe. Já acta como ela é. Ela é natural. E o Fifa apontou alguma? O Fifa tem uma olhada culpada. Porque ele está comendo-nos de casa e de casa. Todas aquelas apelhas que você niquei ontem? Vá. Essas eram para durar uma semana. Eles duraram uma hora. Que tal o livro? Então, o que está naquele livro de vocês? Leitza, Arme, Regulações. Claro. Mas, tipo, a piora. Você tem que usar um número surpreendente de refletivos. O que? Eu quero dizer isso. Maintando os lugares do keep? Refletivo. Diretando constructos para limpar as ruas. Fleta. 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 Eu não esperava que o Everwar seja tão seguro. Ou tão inteligente. Eu vou ter que aprender, tipo, 20 salutes diferentes, dependendo sobre o Magnus Officer Ranks e o color de magia que eles usam. Sério? Sério? Se é um dignitário, então é um tipo de estranho antigo curteza. Ah, isso vai ser bom. Você sabe que é só vai ser trancas e ferram-se, certo? A Nightblade está se atacando a todos. Sim, provavelmente. Não diga ao Exército da Luz que você é de serve. Você deve estar quieto sobre ser de Saren. O que você quer dizer? Os Lucians. Eles realmente não gostam de nós. Só porque nós constantemente dizemos que Saren não é realmente parte do Lucian. Mas não é. Veja uma mapa recentemente? Maps não conta. Ok? Eles só fazem isso para que possam nos conscrito a Luz. Só não diga nada. Ok? Saren é a casa. É um mundo rompente, o Luz, o Luz, o Luz, o Luz, o Luz e os margens. Estão ficando por cima da ameaça com toda a defiança que os seus filhos passaram a seus filhos. Não há cidade mais fina em Lucian que o Saren. O Luz, o Luz e o Luz. O Luz e o Luz e o Luz. Isso é o que eu vou dizer e você não pode me parar. Então, aprende algo novo sobre o Magni no seu livro? Só que o Magni não tem que realmente ler. O que? Como que eles têm o seu próprio livro? Não sei. Isso é um mundo diferente de nós. A única vez em que as Regulações mencionam o Magni é quando é sobre como fazer exatamente o que eles dizem. Porque eles sabem o melhor. Você provavelmente é mais inteligente do que a maioria deles. A magia não pode conjurar a mentira. A Ben Tilly sempre dizia isso. Antes, você sabe, ela misteriosamente desapareceu. Caleb já deve ter voltado. Eu aprovado. Ele é um bom ganho. Algo que tem que ter voltado com ele há pouco tempo. Ele é apenas impulsivo. Ele vai crescer. Vocês todos vão. Ok. Até a noite. Você pode. Tudo bem. Tudo bem, Jack. Lembre-se de ser super suportivo de ela quando ela diz a todos ao dinheirinho. Eu tenho aqui os legumes para ti. Tenho aqui os legumes para ti. Eu tenho aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Desculpe. 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 Caleb. Os seus braços estão divididos. Por que você não... Eu não queria arruinar o seu aniversário. E tudo. Isso é bom. Jack. Vamos. Nós precisamos de medicina. Eu tenho uma ideia. Explica no caminho. Ok. Vocês vejam-lhe. Peguem as regas e a água. E não deixem-lhe dormir. Vocês sabem como fazer isso. Nós estaremos rápidos. Então, qual é o plano? Eu ainda estou fazendo isso. Mas eu tenho certeza de que é assim. Você está fazendo isso? Está gelando. Tenha confiança. O Caleb vai estar bem. O nobleman comprando toda a casa e as estrelas em Haro. Essa é a marca. Essa é a... Essa é a... Essa é a... Eles vão te matar. Que tipo de lugar. Luna. Noble significa rico. Rico significa magia. Magia significa... O que? Não sei. Eu não sei. Crystals ou algo. Drugs do topside. Eu quero dizer... Eu não tenho uma melhor ideia. Pedir ajuda a alguém? Que vocês conheçam que sejam de medicina? Sei lá. Eles dizem que ele é velho. Ele terá todos os tipos de medicina. É um bom jogo. Porque ele é velho. Não quer dizer que seja um alface. Luna. Tenho dito. Você está dizendo algo que não está dizendo. É apenas... Esse tipo de coisa vem naturalmente para você. Tipo... É tão natural. Você não sabia o que o nosso plano era quando estivemos fora. E agora... BAM! Aqui é o que vamos sair disso. Você vai fazer ótimo quando estou embora. Eu prometo. Se é que eu vá-me embora. Tendo em conta que eu sou o principal. Eu provavelmente irei ter que me listar. Ou irei ser apanhado por causa disto. E para não ser... Bem... Provavelmente vá a pena da morte. Ou vida na prisão. Eu vou ter que servir o exército. É o que eu estou a ver. Como eu disse. Iriamos lá parar de alguma maneira ou de outra. Eu só não sabia... Certamente qual é que seria essa maneira. Eu estou a falar de ver estas coisas. Dá para destruí-las. Dá para destruí-las. Dá para destruí-las. Ganho ouro. Mas já vi uns quantos brawis com isto. Já fui eu. Ninguém viu-se. Estas são luzes para mim, soldados. Estas são os melhores amigos. É engraçado. Parece que estão em um momento. O que você acha que estão fazendo aqui? Eu não sei. É estranho. Estão lá. Estão lá. Estão lá. Estão lá. Ok, então. Game Face, Jack. Sim. Mais um. Com mais ouro. Eu tenho visto uns quantos. Mas não tenho agarrado nada. Que raio de razão. Existe uma corda daqui até a esta mansão. Eu não sei o que esta coisa é. Que cor é... Mágica de vida. Mágica de vida. Eu não sei. Eu acho que é verde. Olha só verde. Bem eu já vi azul ali atrás. Verde. Não vi nada. Isto aqui. Mas é só um cubo. Temos aqui mais uns quantos documentos. Eu agora sei que não estou a lê-los. Porque as pessoas estão a falar. Eu vou agarrando aqui eles por agora. E parece que existe mais algo lá parecido. Mas antes de ir lá acima. Gamers. Estou a ouvir qualquer coisa a fazer barulho. Está aqui no chão. Carta de alerta. Ok. A preparação ponte queimada. Está em curso. Toda a população simpatizante de Rachnera. Deve deixar Seren imediatamente. Provavelmente vão queimar a zona baixo. Não é a zona da subponte. É o que dá quase a entender. Basicamente onde nós moramos. Será isto aqui? Está aqui uma coisa verde. Oh. Ei. Veja isto. Deve ser um botão. Oh. Caralho. Você não disse que ele era Magnus. Você sabe como fazer um sigilo? Pfff. Não. Você não. Detais. Abre-se. Ou seja. Claro. Bloqueios de cristais. Acerta. Bloqueios de cristal com magia da cor. Eu só tenho magia azul. Por isso. Está feito. Visto? As habilidades. Talvez. Talvez. O que quer dizer, talvez? . Oh. Porquê? Se eu posso enfrentá-los E dar cabo deles Ainda não lutei com ninguém É para não termos ninguém a segui-los Tecnicamente é o que eu estou a tentar evitar Que alguém nos xiga Por isso, se eles forem derrubados Não há ninguém para nos seguir, não é? É, não é? É, não é? Ah, só para nós? Seren está sendo atacado Sim, talvez porque vai ser queimada Vamos para o pé dos nossos amigos É, é, é isso? É o Rishan Sandrax ataca a cidade Temos que voltar aos outros Vamos lá Temos que ir para casa Corre Ok, estou mesmo atrás de ti Não sei como é que a gente não morre nem nada Diz com estas quedas incríveis As partículas estão bonitas Sem dúvida Não, eu prefiro lutar Posso lutar? Eles vão ficar admirados E vão me recortar para o exército Não com a minha pontaria A minha pontaria é como é das melhores A amiga Ok, tem cabo mais um Ah, eu posso carregar isto Eu tenho que estar à espera que isto acabasse Ah, estávamos à minha espera Ah, estávamos à minha espera Desculpa, vamos embora Há uma chance de que eles não estão mortos Eles sabem o que fazer em uma raid Nós fazemos-lhes praticar Existe uma chance? Eu fiz brincadeiras o tempo todo Eu vou ficar culpado depois Ah! Ah! Você está bem? Sim Rai 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 Eu sei onde é que eu moro, obrigado Eu moro lá também Eu não sei o que fazer É um choque, não deixe-me ir Como você já é um soldado? Eu estou apenas agindo como eu pensei que eles agirem Jack, Luna Come on Escondam-me We can make it Jack Get down Tudo aquilo causa de um soldado Você não está terminado aqui, c****** O que você está fazendo? Só corre, Jack Está bem Ok Ok, espera aí, espera aí Ele ia-se embora Não havia qualquer necessidade para ela estar a fazer isto Ele estava a sair completamente embora Porque é que Rai de razão É que ela se meteu com ele Ele nem sequer sabia que nós estávamos ali Ok, isto foi a decisão mais estúpida E a morte mais estúpida para avançar com a história Não havia qualquer motivo para ela se ter metido com esta pessoa Ele ia-se embora Veste quando é que nós temos isto tudo? Isto está acontecendo, por favor Sim Como eu estou fazendo isto? Não sei, mas é bacana Continua Jack Ele está a usar estas 3 cores ou 4 cores ao mesmo tempo Atenção, ele não está a usar só uma cor ou um explosivo Está a usar múltiplas cores ao mesmo tempo Isto não é escolhe uma cor, escolhe a outra Não Basicamente um lance desta magia está a andar cabo com o soldado Pelo cabo dos dois, se apanhar todos os dois Enquilo Se calhar ele é nobre ou tem sangue nobre de alguma maneira Já, mas a morte da Luna é completamente idiota Sem necessidade mesmo, alguma destes amortes 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 Você é, um desconhecido, um candelho de Chalede, um filho das ruas. Falei. Em este caso, sim. A próxima vez que isso acontece, pode te matar. Nós estamos dirigindo os Rosharnianos de Seren. Mas você não está mais segura aqui. Eles vão te cair. Você vai precisar de ajuda. Jack. Você vai precisar de ajuda, Jack. Eu sou Grand Magnus Kirkin da Ordem dos Immortais, o Marshal do Light's Army. Você pode adicionar mais tarde a tudo isso. Tudo bem. Eu sei quem você é. Veja as posturas. Se inscreva no lutar. Mas, gamers, eu vou ficar por aqui em Immortals of Avian. Está aqui o começo completo da história da nossa personagem, Jack. De onde é que ela veio e os eventos que aconteceram para ele se juntar, então, ao Exército da Luz. Eu vou ser sincero. Estou muito interessado em continuar a jogar o jogo e a ver o que é que se vai passar aqui mais para a frente na história. O quão importante é que ele vai se tornar como soldado ou se aquela magia de utilizar os três ou os quatro, ou seja lá quantas cores de magia houver ao mesmo tempo, ou se irá aprender a utilizá-las separadas, o que nós sabemos que sim. Mas, o que é que tu achaste do vídeo, o que é que tu achaste do jogo, em caso, se, por acaso, tu ainda não tinhas visto nada sobre ele. E, claro, se gostaste do vídeo, deixa o teu like, subscreve-se se fores aqui novo, não te esqueças de carregar nos links que eu deixo por aí. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers, continuem a jogar. Eu não tenho mais nada para trazer este vídeo.